Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um BT Fit. Eu sou o professor Chicão e no nosso treino de hoje vamos trabalhar a lateral do seu abdômen e a parte superior alternando com exercícios de isometria. Tá ok? Tá preparado? Então baixa o app e vem treinar com a gente.